Que aqueles que mandaram algum tipo de crime, paguem, inclusive quem mandou matar o nosso presidente Jair Bolsonaro. Dos mais de 130 policiais mortos no ano passado, são cerca de 8 pessoas, cidadãos, que por hora perdem a vida nesse país, mais de 60 mil pessoas. A comoção não deve ser de um lado só. Brancos e negros, pardos e índios, homens e mulheres têm o mesmo direito. O meu grande respeito aos policiais e que aqueles que fizeram algo errado, paguem. É muito importante termos não só a comoção com a nossa vereadora, respeitosamente também gostaria de saber quem matou a vereadora, quem matou o motorista e quem tentou matar o atual presidente da República. Então, venho aqui também levantar que a justiça tem que ser feita. E eu peço que também venham falar em nomes daqueles que defendem a vida dos senhores. eu, que tive a tristeza de enterrar um colega policial, carregar uma das alças, não vi um vigésimo de comoção ou de imprensa que está sendo falado na atualidade nas mídias. Convido aqueles que querem entender um pouco de segurança pública, que verifiquem os números, não só no Rio Grande do Sul, mas no país, de quantos policiais, sejam eles homens ou mulheres, perderam a vida em combate e se esse policial que foi excluído da corporação estiver envolvido, que pague pelo seu crime.